FlavinhoCDS.com.net Medida e furada, cancela, gatão no brega Puts de pirona, vai, vai, vai Ih, mas você fica com um barulho gostado Qual foi a feitinha, LX? Alô, DJ Bruno Mix, eu morava os faredões Eu sou seu canxi, seu cachorrão da noja Sobe aqui na minha carrocha Vamos transar só hoje Me chamou pra dar uma volta que terminou Em caô, que comi dentro do carro A dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega te machucou Te peguei dentro do carro A dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega te machuquei O gatão do brega que te pega outra vez Vamos lá pra galera do Frada Cancela, tamo junto Alô, Fábio Divulgações Te peguei dentro do carro Poxa, vai dizer que não gostou WLCS Estúdios em Produções Homem Moral Valeu, Valgatão do brega pra sua cidade Só falar com WLX e Juninho é de Pirona Fábio Divulgações E foi o cabarei E foi o cabarei Quer esquecer só esse mulher E foi o cabarei E foi o cabarei E foi o cabarei O, o, o U, que U, 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 o, u, 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 u U, K O que? Continua o solinho de piranha WLCs Studios em Produções Da produtora do momento Que se tu a esmulher Vê pro cabaré Vê pro cabaré Vê pro cabaré Que se tu a esmulher Vê pro cabaré Vê pro cabaré O que? O que? O que? O que? O que? Que gatão do brego original Estouro, moleque Ha 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 Bixi, que bateu nos paredões Gatão do brego original 2020, tá? Tô de luz olhando O que ela faz com a raba Tô de luz olhando O que ela faz com a raba Cê tá concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Ela vai jogar poder Plock Plock na tua raba Ela vai jogar poder Plock Plock na tua cara Põe o que ela faz com a raba O que ela faz com a raba Cê tá concentrada Cê tá concentrada O que ela faz com a raba O que ela faz com a raba Põe 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 o que ela faz com a raba E a gata do brego original Estude ou mulher XML WLCs Studios Em Produções Alô, Alisson Remix Divocença Vota, acaba pra berrar Bebebe Aqui no show do Gatã Bebebe Vota, acaba pra berrar Vota, acaba pra berrar Eu vou... Obrigado.